Os casos de dengue aqui no DF estão diminuindo aos pouquinhos, mas ainda assim é importante não baixar a guarda. Os cuidados devem continuar e se você conhece alguém na faixa etária para ser vacinado, procure uma unidade de saúde. Olha aí. O governo federal afirma que 21 estados e o Distrito Federal estão com tendência de queda ou de estabilidade na incidência da dengue. Mesmo assim, não podemos baixar guarda para a doença. Por isso, além das medidas de prevenção, as tendas de atendimento ao público continuam funcionando. Francisca procurou a tenda do Agarram porque estava com alguns sintomas. Gripe, dor de cabeça, febre e também dor no corpo. Eu já não sei se é dengue, covid, não dá para saber mais porque os sintomas são todos parecidos, né? Procurou aqui para ver se é dengue, né? Se precisar hidratar, já vai hidratar, já vai tomar as medicações corretas? Ah, com certeza. O que o médico falar, eu vou fazer. Em todo o Distrito Federal são 11 tendas com atendimentos diários. No Gama, Guará e Paranual, o funcionamento é às 24 horas. No restante, como esta tenda aqui do Agarram, que fica na Asa Norte, Planaltina, Varjão, Vicente Pires, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Águas Claras, o funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite. As tendas estão estrategicamente posicionadas perto dos hospitais das cidades, das unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. Essa contratação do serviço das tendas, ela foi justamente para desafogar as portas dos hospitais. Então, a gente conclama a população ao primeiro sintoma, dor de cabeça, febre, venha investigar na tenda. Desafogue as portas dos hospitais, nos ajude vindo para cá. A partir da testagem, ela vai ser direcionada para onde for a necessidade dela. A Secretaria de Junta de Gestão da Secretaria de Saúde também faz um alerta para a vacinação, que está tendo baixa adesão nos postos de saúde. O público-alvo são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A gente tem um estoque alto ainda. Então, a gente chama a população dessa faixa etária e pede aos pais que tragam para vacinar. Quem já fez a primeira vacina anteriormente, a gente já está disponibilizando a segunda dose. Então, já pode vir tomar a segunda dose e completar o ciclo vacinal. É, gente, porque pegar dengue ninguém merece. É melhor uma picadinha e ficar livre do que ficar em cima de uma cama uma semana, duas, por conta da dengue e ainda sair com sequela.